Música Na verdade é bem, aqui é a estrada vicinal que liga a Vila Velha e Tapicuru, né? Estava precisando de um recapiamento, de uma reforma na verdade e o nosso colaborador, o senhor Daniel, cedeu aqui o cascalho para a gente e a gente está fazendo o recapiamento da estrada tem Edson aqui na frente também, outro fazendeiro que está disponibilizando o cascalho para a gente para a gente estar repondo e melhorando a situação da estrada até para o pessoal se locomover no dia de feira e no dia a dia Música Exatamente, estamos aqui com a reivindicação do povo da Vila Velha, junto com a população de Tapicuru, da sede onde essa estrada vicinal liga, é a sede com o povoado você economiza mais de praticamente uns 5 quilômetros se fosse por lá pela pista então aqui eu acredito que é um pedido do povo e a gente como está à frente da secretaria estão assim para servir o povo Música 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 Música